Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um feed de Freight Simulator 2020, feed número 133 Hoje vamos fazer um pouco de Barcelona com destino a Lisboa No Airbus a crescer de 120 mil catapos, Portugal O que é o que é o que é o que é? Passengers boarding starting O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Para toda a segurança e conforto, as bagagens de mal têm que ser arrumadas nas bagageiras ou por baixo dos assentos. Todos os equipamentos eletrónicos colocados nas bagageiras devem ser desligados. A chegada abre as bagageiras com cuidado para evitar a queda de objetos. Mantenha sempre os corredores despedidos, bem como as primeiras filas e as saídas de emergência. O avião tem oito saídas de emergência, todas devidamente assinaladas. Quatro portas de cada lado. Para abrir as portas, basta puxar a banca para cima. Todas as saídas têm magas de evacuação que, no caso de necessidade, podem ser usadas como meio de flutuação. Para descobrir as saídas, siga as faixas refletidoras que estão ao longo do corredor, junto ao seu assento. Em Portugal, nem sempre é possível manter o cinto afetado. A comida é boa demais. Mas em todos os lugares existem cintos de segurança. Encaixa a partilha de metal na favela até ouvir um clique. E puxa a ponta do cinto até se ajustar assim. Para abrir, basta levantar o topo da favela. Na classe executiva, encaixa a partilha de metal na favela lateral até ouvir um clique. Deverá ainda usar um segundo cinto sobre o homem, encaixando-o também lateralmente. Para abrir, basta pressionar o botão na favela lateral. O cinto deve estar sempre apertado e visível, até mesmo quando estiver a descansar. Em caso de queda das máscaras de oxigênio, mantenda-se calmo. Se as máscaras de oxigênio caíram, puxa a máscara. Aplica-a sobre o nariz e a boca. Ajusta o elástico à volta da cabeça e respira tranquilamente. Antes de ajudar os outros, coloque a sua máscara. Nas casas de banho também existem máscaras de oxigênio. Debaixo dos assentos ou no compartimento lateral das cadeiras, existem coletes salvados pelo tubo lateral. Para informar de imediato a tripulação. E por último, coloque as costas da cadeira em posição vertical, recolhe a mesa e aperte o cinto. Para mais informações, consulte o folheto de segurança que se encontra na bolsa das cadeiras. A tripulação deste nosso Portugal deseja-lhe uma boa viagem. A tripulação deste 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 Portugal deseja-lhe uma boa viagem. E aí E aí E aí Saiba, Parcelona E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí